Fala galera, começando aí mais um vídeo, eu sou o Pedro, gravando um vídeo de Músculo Xarel, que é um jogo super legal, então deixa o like, se inscreve Fala galera, quem não gostar do vídeo, coloca o dedo, quem não gostar do vídeo, não é mesmo, quem gostar do vídeo, coloca o polegar, coloca o polegar pra cima, quem gostar do vídeo, não é mesmo, Esse rebaixado galera, tem que fazer a forma de pagamento pra poder comprar, e o alto já tá pra ir, vamos nesse, drivet, eu vou na cidade, na city, city que é uma cidade, Galera, eu vou fazer uma coisa aqui no colo do vídeo, porque é uma... É mesmo, que coisa que é legal, vai lá galera, Esperenho Onde? Onde? Galerinha, a gente tá fazendo uma coisa aqui. Galerinha, você tá assistindo o jogo, por quê? Porque é o Corinthians. Galerinha, vamos nessa estrada. Verdade? Verdade. Olha. Puta! Vejo um carro passando aqui, galera. Tô rápido demais. Puta, mancha. O carro... Olha o sossego aí do carro. O carro é um cego. Não é um cego não, galera. É porque eu passei dele aí, não vira um cego. Aí vira um legal. Você deu o farol aqui. Galerinha, o que aconteceu? O carro é um cego. 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 Galerinha, coisa mais legal do jogo. Tô batendo aqui o dia inteiro esse carro. O carro é um cego. Meu Deus do céu. O carro é um cego. O carro é um cego. Foi uma maleta aqui, galera. Caso se tiver um perigo aqui com o carro, aí pelo menos já bateu uma maleta ligada. Pra avisar que o carro tá correndo demais. Já apareceu um carro amarelo. Que não é um cego. Quieto, joga aí. Calma aí, ó. Tá bom. Vamos pro Tchonjo. Eita, galera. Comprei aí, gente. Comprei aí. O trator do jogo. O trator tá parado aqui, galera. Galerinha, dá nos comentários porque esse trator tá parado aqui, ó. A gente vai passar aqui do lado porque esse trator aí, deixa o saco aqui. Galerinha, o trator tava parado. Achei que ele tava andando, só que ele tá parado. Verdade? Aham. A Catherine, você joga? Vai jogar? Depois. Galera, eu acho que eu não vou deixar a Catherine. A Catherine não vai jogar porque... Porque o jogo tá passando. Peguei esse jogo. Porque eu tenho que aproveitar, não é verdade? Então, eu peguei esse vídeo. Olha, olha, galera. Tamo correndo demais. Oita, puxa. Gente, vamos acabar logo o vídeo. Mas, galerinha, esse foi o vídeo. Espero... Que vocês tenham gostado. Quem gostar do vídeo... Deixa o like. E coloca o joinha pra cima. Quem não gostar do vídeo... Coloca o joinha pra baixo. É... Mas, ó... Vamos dar tchau. Porque aí é o final... Já chegou o final do vídeo. Muito rápido. Então... Tchau. Tchau pra galera, galera. Tchau. 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 E aí...